Oscar Ulisses O São Paulo A torcida está aqui branco e é o arco, um povo traz a redor Dagoberto, um golaço O Brasil é hora de alegria, esposa do coração Dagoberto, um golaço, golaço do Dagoberto Na tocada pela esquerda, o São Paulo levou para o Paraíba, Rolô, para Dagoberto Bola vem rolando, certinha para ele, um chute violento, fatal Com a perna direita, a bola viaja com uma velocidade impressionante E vai beijar a rede no Flamengo Dagoberto, sempre ele, Dagoberto, um chutão de fora na área Indefensável para Felipe O São Paulo empata o jogo aqui no Bastardio Número do Bipro O Delírio da Massa São Paulina Que lota o Bastardio Número do Bipro Dagoberto, cabeça, 25, é bola na rede São Paulo Bola na rede, um a um, tá tudo igual Empatado o jogo no Bastardio Número do Bipro Sofreu pra você, Cunhanão Felipe 34 minutos no segundo tempo